Então, eu sou a Nali Geraldo de Leite, eu sou em Sorocaba falando com vocês. Um recado para todos os membros do Grupo Alegre e Mapoia. Assim como foi combinado, cada um, cada membro do grupo levaria um documento ao Exército, às Forças Armadas da sua região, da sua cidade, para fazer a comunicação necessária em acordo com a necessidade que nós temos de profissionais da saúde que possam dar os diagnósticos das consequências dos fingir torturas aos quais nós fomos submetidos ao longo de algumas décadas. Então, eu recebi um texto do Elton Antônio Doninelli Pereira, lá de Porto Alegre, e eu recebo esse texto para poder documentar melhor a solicitação com algumas alterações. Então, em primeiro lugar, a alteração básica. Eu não sou presidente da Lei de Mapoia. Eu sou membro e sou ativista pelos direitos humanos. E a segunda questão é que nós não precisamos de médicos para diagnosticar doença, um novo CID de mulheres doentes sexualmente ou na área sexual. Não. Nós precisamos de um médico ou de médicos de uma equipe que se preste a cumprir a sua ética obrigação profissional, que é de consubstanciar os ataques que nós sofremos, apesar de serem eletrônicos, tecnológicos, são ataques e eles são reais. Então, que possam comprovar essa questão e, dentre todos esses ataques, nós temos os estupros eletrônicos. Então, se temos os estupros eletrônicos, nós estamos sendo vítimas de várias modalidades de tortura, inclusive sexuais. Vai haver sequelas? Há sequelas. Inclusive, o modo desoperante dessa organização criminosa, desse crime organizado, é o estupro eletrônico com vias da sodomia. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, não é? Mas eu quero deixar claro que as mulheres, tis do Brasil, da lei de mapoia, as vítimas de crimes psicotrônicos, tecnológicos, eletrônicos, que violam a resolução dos direitos humanos, não são mulheres doentes sexualmente. Eram mulheres normais, com vida sexual normal, algumas nem atividade sexual tinham, né? Nós temos mulheres que eram casadas e perderam o casamento, que eram noivas e perderam o noivado. Que eram estudantes que largaram a faculdade, que tinham carreira promissora e essa carreira foi interrompida. Então, eram mulheres que, algumas até poderiam ter algum problema psicológico, mental, emocional, traumático, mas é corrigível através de terapêutica e também, às vezes, é uma questão de estado, né? Trincesa, por exemplo, não é depressão. Então, o que a gente quer deixar claro é que as mulheres que publicam como vítimas desses crimes de tortura psicotrônica e tecnológica não são mulheres borderline, não são mulheres que têm costumes, gostos diferentes, práticas sado, masoquista ou qualquer tipo de parafilia. Todas nós somos mulheres sequeladas, por isso que eu não discuto. O que nós precisamos é de um CID que englobe. Esse CID é das pessoas que pertencem ao grupo de vítimas de crimes tecnológicos. Então, esse CID, ele é único e ele abre um leque, certo? Vamos supor, CID 12 e 37. Então, abrindo o leque, 37.1 foi alvejada por diolaser, 37.2, laser, 37.3, micro laser, 37.4, estupro eletrônico, 37.5, indução a suicídio. Então, nós queremos, assim, no caso indução a suicídio, seria da área criminal, né? Mas o quadro de debilitação ou o quadro de correspondência é uma classificação médica. Uma pessoa que tentou suicídio porque ela foi induzida a fazer isso, o quadro emocional dela. Aí vamos ter que ter um psicólogo confiável, que não seja desse sistema. Nós teremos que ter um psiquiatra, um clínico geral, um ginecologista. Então, uma equipe médica para poder estar olhando essas mulheres e dando um diagnóstico correto. E a gente tem que se engajar para conseguir um novo tipo de CID. Eu digo isso porque é assim. O tipo de violência é diferente. A questão do segmento é diferente. Um estuprador não parado pega uma pessoa e comete o crime. Dali a algum tempo, essa pessoa é deixada, abandonada, num lote vazio. Às vezes, em piores circunstâncias, é até morto. Então, houve um tempo de atuação. A mulher que é vítima, o rapaz que é vítima desse sistema, eles começam esse tipo de estupro eletrônico, vamos supor hoje, quinta-feira, dia 4, e só vão encerrar na outra quinta-feira e sem interrupção. Então, durante esse tempo que a pessoa está sofrendo as contrações que são involuntárias, eu digo em termos de mim, não tem que estar sentindo essa contração, refreando o organismo, segurando daqui, se movimentando dali. Isso constitui lesão corporal. Então, nós queremos que seja um fígico diferenciado. As mulheres, elas sofrem tortura através de estupro eletrônico. É uma outra configuração. É um outro modo operando do tarado, do psicopata, do doente, desses monstros que compõem essa cúpula dessa organização criminosa. Nós sabemos que são pessoas que têm conhecimentos jurídicos, científicos, em todas as áreas e não são pessoas de pouca cultura. Então, eles têm um círculo, um circuito de uso dessas últimas, de vez humano, degradante, humilhante. E o que está me preocupando é que, há algum tempo atrás, a telepatia sintética, que é a maneira como eles se comunicam, eles estão trazendo pessoas até da família, da vítima, para se comunicar. Então, algumas vezes já reconhecem, parece que é a voz da minha sobrinha, parece que é a voz da minha mãe, parece que é a voz do meu tio, do meu pai e tal. Então, isso está me preocupando bastante. Porque uma forma de descriminalizar é fazer uma juntada de pessoas, muitas pessoas. Então, isso começa a circular essas pessoas dentro do sistema, fingindo um propósito diferente, um propósito terapêutico, de socialização, de ajuda. Olha, gente, eu tenho um horror desse tipo de coisa. Eu tenho um horror. A pessoa cometeu crimes absurdos durante mais de três décadas, e depois ia usar a igreja, usar os cristãos, usar a família, os amigos, né? Para convencer que durante esse tempo o que houve foi uma tentativa de ajuda, perguntar se a vítima melhorou nisso, melhorou na... Estabelecer até o relatório, até o relatório, para poder conclamar o povo a apoiar o que é idioma. Então, em regime, todo mundo sabe que nós sofremos represágio. Então, o Hélito mandou o texto, eu reformulei o texto. O texto está reformulado, está aqui, está envelançado. Ó, dois envelanços, tá? O cachorro já subcrivei, tá? Ó, o meu texto, o meu texto, que eu reformulei com base no texto do Antônio, o texto dele eu pouco mudei, só acrescentei muita coisa. O que eu acrescentei? Depoimentos com imagens de lesões, comunicações entre as vítimas, tudo que eu pudesse trazer maior confiança à 14ª Companhia do Exército de Sorocaba, e também que pudesse fazer o maior número de informações para que eles tivessem uma forma de elencar profissionais, caso eles queiram prestar esse serviço, né? Profissionais, o EFM está conclamando profissionais da área da saúde para entrar em contato, deixar o telefone tudo direitinho, para que possam ser atendidas essas mulheres. Parece que inscritas são certos que estão dentro do grupo. Mas nós somos 173 mil pessoas no Brasil, e 70% desses 176 mil são mulheres. O que acontece? É um tipo de crime que as vítimas não querem falar. Elas não querem isso. Elas não querem chegar, por exemplo, diante de uma câmera, como eu estou fazendo, e dizer, olha, eu sou escutada, de uma maneira que não se vê numa condição carnal, porque eu não vejo isso para a dor, mas as dores, eu sou submetida à violência, é um estupro. E não adianta aqui, nesse tema, a gente dizer não, porque o não não quer dizer nada. O não para o psicopata é assim, continua, quero mais. E esses cafajestes, esses empresários, tecnocratas, esses médicos, esses intelectuais, essas pessoas que estão dentro desse sistema, são pessoas de cultura, são pessoas de nível, que têm conhecimento. Então, não adianta pensar que é uma luta fácil, porque não é. Só que agora eles estão fazendo pessoas, para poder ter uma força de convencimento perante o juízo, uma autoridade, porque o que eles estão fazendo é para o nosso bem. Chega a ser absurda a possibilidade deles acharem, por exemplo, no Exército, que eles têm que dar um diagnóstico condenando a cada uma dessas mulheres de doença sexual, ou de comportamento sexual inadequado. Sabe o que vai ocorrer? Poderia, eu reformulei o texto, poderia ocorrer deles acharem que essas 70 mulheres inscritas no Grupo A Lei de Mapoia, elas precisam do que elas estão tendo. Tipo, elas precisam ser violentadas, elas precisam sofrer essa violência. É uma necessidade doentia da mente delas, e isso não é verdade. Isso é simplesmente uma forma de lidar o fim de papai, os empresários, os safados, que já estão na sua segunda geração. Nós sofremos isso nas mãos de uma geração, já estamos sendo passadas, sempre no feudalismo, para a segunda geração, para o descendente. Eles acham que nós somos mercadorias, as prateleiras das lojas do comércio, essas lojas se expandem, e a venda, e a frequência, a fluência clientela em relação ao uso dos estilos do Brasil, também influem e crescem. Nós temos a maior parte no norte, no nordeste do Brasil, da região centro-oeste, para o norte, para o nordeste. Na região sul também tem muitas vítimas, só que as mulheres têm. Então, olha, eu estive hoje na 14ª Companhia do Exército, cheguei lá em torno de 15 e pouco, ainda subi a pé, passamos bem mal. Na hora que eu virei uma rua, eu comecei a sentir muita dor. Uma dor, assim, inútil, e cabe, eu tenho certeza que o maior quadro que vim comigo, né? Mas continuei. Essas coisas acontecem há mais de 30 anos. Eu continuei, subi, cheguei na porta e estava fechado. Aí tinha o interfone, e antes de eu tocar o interfone, um rapaz falou comigo, falou, pois não. Aí eu peguei e conversei com ele, falei, olha, estou com um documento aqui, e eu preciso que esse documento seja recebido, e seja protocolado, eu preciso do protocolo para retornar. Ele virou para mim e falou assim, não, mas nós já encerramos hoje. Eu falei, mas por quê? Falei, não, ela está no horário de encerrar. Aí ele me deu o horário, do início, às 9 horas, aí fecha meio-dia, e nós voltamos às 13h30, e encerra às 16h. Eu peguei, estava sem relógio, eu falei, então, não dá para você abrir uma sessão? Eu andei muito e tal. Falei, não, agora é só segunda-feira que a senhora vai conseguir, porque o pessoal já saiu. Falei, então, tudo bem. Voltei. Passei pelo posto, passei, parei num mercadinho, descendo, ali na Santa Rosária. Falei, senhora, que horas são, por favor? Ela me falou assim, são 15h20. Eu falei, mas se são 15h20, por que está fechado a 14ª Companhia do Exército, que segundo quem me atendeu, só fecha às 16h. Ela falou, mas já está fechado, não faz sentido. Eu falei, para mim, muito menos faz sentido. Então, eles simplesmente não quiseram me atender. Então, fica aqui a minha denúncia até, né? Poxa, é o Exército. O Exército tem que dar exemplo de organização, de administração, de hierarquia, não é? Então, eu sou uma cidadã que eu fui protocolar um documento de muita importância e de interesse, não só a região, mas interesse nacional. Chego lá, a porta fechada, antes mesmo de apertar o telefone, já falam comigo, porque ele parece que estava até me esperando. É, deu essa impressão, né? Sem paranoia, a gente não tem tempo para isso. Não, paranoia não. Então, fica aí, ó, a minha grande revelação. Eu, não foi, não faltou interesse, não temos a minha parte. aqui está dirigido a excelentíssima general de divisão, João Chalela Júnior. João, general João Chalela Júnior, estive lá, infelizmente, sou subalterno, né? Digo hierarquicamente, já tinham fechado e decidiram que eles podiam sair mais cedo, ou, quem sabe, alguém autorizou, não é? O funcionalismo federal, público estadual, tem essas prerrogativas. Então, eu não fui recebida. Em verdade, eu não fui recebida, nem abriram aquela porta, ela é controlada através de sistema eletrônico, então, eu não pude entrar para deixar para o seu colado uma questão de altíssima importância para todos, não só a organização federal, não é? Mas o estadual, o municipal, e a gente já tem divulgado bastante para dar ciência às pessoas e pedindo, assim, que nos ajude, nos apoie, nos dê conhecimento, a mais, a gente pesquisa muito, estudar muito, somos um grupo, muitos já são sequelados, muitos, impossível não ser sequelados, por mais fé, por mais conhecimento, tem gente que se deduz sobre a física, a psicologia, a psiquiatria, para também se resguardar, buscar, e ser a explicação, é impossível, todos estão sequelados, traumatizados, essa é a verdade, e isso constitui, sim, contra a resolução dos direitos humanos, olha, o Brasil foi um dos primeiros países a assinar, e se foi, teria que ser exemplo, participado de uma questão dessa, que está, inclusive, acontecendo no mundo todo, eu não estou entendendo, porque é permitido, um crime desse atravessar a fronteira, e se instalar no Brasil, então fica a nossa denúncia, um abraço para os membros do grupo, não é, um abraço também, a gente espera, e confia muito, nas forças armadas, eles têm grande admiração, grande respeito, sei que eles podem, sei que eles têm essa capacidade, essa competência, de lutar contra esse crime, e sei também, se a justiça será cega, em relação a classe social, deixos criminosos, a cúpula, se há seguintes federais, ou militares, se há grandes intelectuais, grandes nomes, eu sei, que a justiça será cega, para eixos que diz, que chamam a corrupção, na prática da verdadeira justiça, e nós teremos, sim, nós teremos, uma chance, de colocar esse psicopata, olha que dia, eu fiquei feliz, sabe por quê? Eu sou nascida e criada, em Goiânia, Goiás, moro hoje em Sorocaba, que é a cidade do meu pai, já faleci, Sorocaba, São Paulo, eu fiquei felicíssima, eu tenho muita divina, respeito, tanto pelo governador, que desde menina, eu conheço, que meus pais, tinham bons relacionamentos, até uma certa infinita, amizade, tinham o peito por eles, e isso eles passaram para nós, e pelo lindos resumos de Machado, que quando era menina, me pegava no colo, para saber o que seria ser, no futuro, e eu tinha uma admiração, por esse lindos resumos de Machado, enfim, eu fiquei feliz demais, sabe por quê? Com a iniciativa da população de Goiânia, eu consegui mais três presídios, gente, faz isso no Brasil todo, porque quando a justiça, começar a pegar esses caçagestes, esses psicopatas, eu vou contar uma coisa, vai precisar de muitos presídios, em muitas cidades e estais do Brasil, pego o exemplo de Goiânia, certo, inclusive, foi em Goiânia que isso começou, mais de 1977, eles me fizeram perder a carreira militar, eles me fizeram perder outras carreiras, eu não conseguia conquistar dentro da área que eu queria, eu estou sem a OAB até hoje, eu sou formada em 91, ou não o seu jeito, então assim, constrói os presídios nos seus municípios, mas quem vai estar lá dentro, vão ser os grandes, porque o peixe pequeno não resolve, depois do peixe pequeno, o peixe grande continua, tem que pegar as cabeças, os lideranças, nesses 15 dias, são empresários, são aqueles que patrocinam campanhas, são aqueles que são os maiores contribuidores do ICM, são os grandes, até o que é deplorável, para que lança a mão de algo assim, colocar seres humanos em cima de uma tábua de xadrez, para jogar com vidas humanas, e distrair, acharam nisso uma maneira exótica de diversão, eu não consigo, eu não concordo, fica o meu recado aí, para todos vocês, um abraço, na Lígia Araújo Leite, hoje, sexta-feira, 4 de julho de 2019, de Sorocaba, para todo o Brasil, um abraço, Deus abençoe.